Para o quê? Para poder sobressair, colocar o trono acima das estrelas. Teve o Eike Batista, que iria ser o primeiro do mundo depois, e tenta se corrigir, mas não. Quis. Então, às vezes, você vê muitas boas obras, tem inveja. E aí, o inimigo quis o quê? Mostrar que é mais profissional que o pai, que é melhor, que ele sabe das coisas. Tá bom. Aí vem o livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio começa a aparecer. Automaticamente, para eu dizer que eu sei mais das coisas, eu vou querer fazer melhor. Se eu quero fazer melhor, eu quero brilhar mais. Se eu quero brilhar mais, eu vou usar aquelas mesmas armas condicionais da minha maneira. E eu vou salvar aquele paciente, tentar salvar aquele paciente com toda a mão. Só que aquele paciente, por não aderir a uma corrente que está fora da corrente científica, morre. Exatamente. Ah, que está fora da corrente científica. Corrente científica existem duas, existem várias. Não existe a coisa de um está fora da corrente científica e o outro está dentro. E olha que eu votei no Lula, mas não vendi minha alma para ele não, tá? É, exatamente o que vocês entenderam. Não venda alma para ninguém. Aí, é isso que eu vejo. Então, dessa liberdade, veio o quê? Veio a Terra. Só que aí, eles não podiam mostrar serviço. Não podiam. Mostrar serviço. E aí, houve essa brecha para o mal trabalhar. Mas trabalhar fazendo o quê? O bem da maneira dele. O que eu falei? Se vocês prestarem atenção no vídeo, Falcatrô na Universal e a Paz de Deus lá dentro. Falcatrô na Adventista e a Paz de Deus lá dentro. Erros na Católica e a Paz de Deus lá dentro. Ah, a fragrância de um perfume que imita o original, mas não prevalece. Não é verdade? É. E o que a Bíblia fala cumprindo uma ideologia do Raul? Raul é esse que falou uma vez na música. Não sei porque nasci para querer ajudar, querer consertar o que não pode ser. Não sei, eu nasci para isso e aquilo em guiço de todo o querer. Foi o último disco dele, que foi o disco chamado Panela do Diabo, por sugestão do Marcelo Nova, por conta das pessoas falarem que ele era o do diabo e tal. E na cabeça dele, ele estava fazendo o que é certo. Como hoje você vê muito essa verdade, né? As pessoas na rua gritando para fora Lula e tal. Nós estamos fazendo isso por vocês e para vocês e nós queremos ajudar, sim. Mas um ajudar judaico, né? Judaico com respeito aos judeus, mas o que a gente está vendo hoje, na verdade? Judaico chegando até a ponta do Nataniarro falar que Deus só vem salvar uma tribo, né? E eu já tinha feito um vídeo com o título... Oh meu Deus, esqueci o título. Maravilhas de um Deus destronando hierarquia judaica. Porque o Senhor era exclusivo para eles. Na Bíblia aponta muito isso. Então, viu quanta coisa acontece na Bíblia, mas ao mesmo tempo eu consigo ver, o mesmo Deus que eu vi em contradições bíblicas, eu achei a luz. Por quê? A verdade, ela vai escorrendo. Você acha que a Bíblia não foi adulterada nessas faltas de... nessas contradições que existem? Um Deus faz a excepção de pessoas, o mesmo não faz e o mesmo Deus faz. O mesmo Deus diz que o caminho é leve e suave e tal e descansa nele. O outro Deus diz que... O mesmo Jesus diz que é cruz. Opa, a verdade tem que valer. Qual a verdade que vale? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem liberdade. Só existe prazer quando há liberdade. E livre é o homem que está sob a verdade da adventista? Sob a verdade da católica? Não, sob a verdade do céu. Do céu. Porque vocês pedem senha para que os pecadores recebam o perdão de vocês no rebatismo. Uma vez eu rebatizei para ter um reencontro espiritual. Todo mundo achou que eu tinha trepado antes. Trepado na história do casamento. Achou que eu tinha cometido uma fornicação, etc. Só pensaram nisso. Eu não. Na minha cabeça eu queria rebatizar, porque eu queria uma reconstrução e tal. Depois que eu fui sacar, porque que todo mundo... Nossa, ele, né? Quem diria, né? Exatamente. Porque, como o pastor Bunó diz, não existe diferença de pecado, existe diferença de culpa. E a diferença de culpa, quem é que cria? A política. Falando em política, quem é que forma as leis? Os corruptos. Quem é que trabalha sob essas leis? Os advogados. Os juízes. E as autoridades são pessoas instituídas por Deus. E são respeitadas na igreja, e têm a sua dignidade, e eu estou aqui na sarjeta, não é verdade? Ah. E aí tem a questão de médicos, que vêm pra quê? Pra curarem doença. Doença dessa que acontece com remédio, muitas vezes, alimentos cancerígenos, e aí vem laboratório, e etc. E o mal mostrando o quê? Que ele é necessário. A frase, o mal necessário. Interessante. Muito bem engendrado mesmo. Eu estou sujeito a precisar de advogado? Estou. Mas o advogado não está afim de enfrentar uma ação. Eu estou sujeito a precisar de um médico? Com certeza. Mas o médico nenhum vai querer operar seu filho. E quando você é induzido, né? Obrigado a se alistar no serviço militar. Ok, serviço militar tem toda a questão de disciplina, etc. Assim como a luta de boxe também. E eu gosto do filme do Roca Balboa, porque ele é uma crítica ao boxe. Luta de boxe tira a criança de rua. Tem todo um processo disciplinar no esporte, trazendo uma luz. Mas olha as sequelas que o boxe deixa. No filme do Roca Balboa diz isso. Olha as sequelas que o boxe deixa. A vida do Maguila não nega isso. Mas é o que que mostra? Não. É um esporte. Olha o que o boxe faz. Você está condenando o meu ganha-pão? Aí o diabo já assopra, né? E aí vem a falta de paz de espírito, a discussão, vão se rasgando. E aí fala o que? Política e religião. Deixa quieto. E aí cada um sustenta o seu território, a sua filosofia pelo grito. Pelo grito. Para que não haja o quê? Um espírito calmo, no encontro de luz e sabedoria e do diálogo. No grito fica o quê? Eu ataquei o adventista, eu ataquei o espírito e no diálogo. Eu apenas expressei minha opinião e revelei a saída, que é Jesus. Agora, por que você diz então, biblicamente, que o Raul estava certo, você que rodou e não chegou no final? É simples. Muito simples. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. A partir do momento que eu dobro, com medo do lago de fogo, eu sou refém da chantagem. A partir do momento que eu dobro, apenas para falar, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Deus deu um livre-arbítrio ao mal. E com isso não deixamos de ter a presença de Deus, nem de sentirmos Deus. Por quê? Porque a luz é tão poderosa que mesmo numa fragrância falsa, ela consegue sobressair. Ela consegue fazer o movimento. Embora muito pequeno, mas faça. E aí vem a fragrância mística que não será perdida. Inclusive, os adventistas vão inaugurar um empreendimento aí, que vai ser referência para as outras igrejas também. Eu não sou adventista. Sou contra, não a observância do sábado, mas a forma em que o sábado é observado, uma forma legalista. Se não fosse a cura de Jesus no sábado, o Hospital Adventista de Belém jamais existiria. Provando que existe ainda essa filosofia do tio e do acento, porque está tudo ali, está escrito, é a palavra. Aí vem o Cláudio Duarte falando que a palavra é inegociável. Mas tudo que eu disse que é de contradição, está na palavra. E Jesus, e o diabo, usou a palavra para levar Jesus para a morte. Tentar levar Jesus para a morte. E Jesus usou a palavra para provar a força da vida. Então aqui, nesse vídeo, eu sei que o mal é de dizer Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que toda língua confessará, eu sei que todo joelho se dobrará. E ele vai se render. A partir do momento que ele se render, ele vai confessar. Ah, mas isso é uma verdade muito forte para mim. Será que é mesmo? Será que é mesmo, visto que o ladrão foi perdoado? O ladrão da cruz. Será que é mesmo, visto que Guilherme de Pádua, para muitos aí, foi absolvido, chegar na ponta até de pessoal pedir para ele tirar a foto e tudo. Nem o marido, o viúvo da Daniela Pérez, teve coragem de falar que ele não foi perdoado. Ele falou, ah, Deus perdoa, eu não. Acabou, está certo. Ok. Ele foi quem naquele momento? Ele representou quem? Quem representou Deus ou o diabo? Ah, você foi um anjo em minha vida. Representou Deus. E o ladrão da cruz? Para você ir para a cruz, você tinha que cometer os piores crimes. Você estava representando quem? Deus ou o diabo? Ah, quer dizer que o diabo terceirizado pode e o diabo principal não pode. Deus não tem poder para chegar. Claro que tem. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor, inclusive ele. E aí, ele vai confessar. Para ele confessar, tem que ser de verdade. Por quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o céu. Da boca para fora não vale para mim. Mas aquele que faz a vontade. E aí, quantas pessoas assistindo esse vídeo agora que devem falar, meu Deus, hein? E eu estou com medo de tanta coisa. Cuidado. Cuidado com a prostituição espiritual. Cuidado. Você que está vendo essa verdade e está sentindo, é a mesma coisa que eu falei, uma parte com a minha mãe que eu falei que, mãe, qual foi o momento que Deus errou, assumiu e corrigiu? Aí ela pensou assim, quando ele se arrependeu de ter feito um homem, não foi esse momento que eu destaquei, mas ela está certa dessa forma. Então, a cabeça começa a trabalhar. Nessa questão de esclarecimento bíblico, com certeza vocês não vão ver a Bíblia mais com esse olhar engessado. e aí vem o quê? No capítulo religioso, eu sei, porque eu já fui lá de dentro da igreja, almas aprisionadas, como a baby do Brasil, que fala, o dia que eu casar, vou ter que ter um caminhão de Viagra que toda noite eu vou querer. Por quê? Pressão. Nesse capítulo da prostituição espiritual, ok. Muita gente pode até se libertar agora. Agora, em entrar na congestão também, em entrar num no declínio espiritual e o diabo tem um argumento para dizer, está vendo, assistiu o vídeo dele, depois que assistiu o vídeo dele lá e tal, e aconteceu isso. Agora, quando você realmente não está na igreja por ameaça do lago de fogo, quando você realmente não está na igreja sob chantagem, você vê a beleza da sabedoria, você vê a beleza do equilíbrio e você fala, que bom que isso vai acontecer porque para mim não muda nada. Porque eu estou na igreja porque eu quero. Porque eu aprendi, olha, no tempo que eu era mau, que eu bebi, é a pessoa que bebe. Não precisa nem estar na igreja, é a pessoa que bebe. Depois filma a pessoa lá, nossa, como eu fui capacho, né? Nossa, como eu fui escravo, né? É isso. A igreja tem os poderes da libertação e da conscientização, só que dentro disso acontecem muitas escravidões para leis cerimoniais chegando a ponto da pessoa talvez ter até uma espécie de síndrome do pânico, se dá uma trepada dentro do casamento. Meu Deus, eu pequei. Cometeu tudo maravilhoso, mas nós pecamos. O que faz o pecado? O que faz o efeito do pecado? gravidez precoce indesejada, HIV, que o desktop está aí para exterminar com isso e dão a liberdade, entendeu? E muitas das vezes o pecado está no casamento com aquele que casa com um produto louco para trepar e depois que casa a máscara cai, mas os pastores falam, já está casado, tem que ir até o fim. Já está casada, tem que ir até o fim. Então, cuidado com a prostituição espiritual. agora que você sente o não lago de fogo, agora que você sente pela primeira vez em sua vida a não ameaça, onde é que fica Deus? Onde é que fica o demônio para você? Agora que você tirou o peso dos ombros, o que a igreja estava te impedindo? De viver ou de pecar? É isso. O mal vem porque Cristo biblicamente falou toda língua confessará Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, se renderá. Se renderá para quê? Diante de um coronel? Diante de um Deus que o Cazuza falou com as palavras certas, embora chulas, mas o sentido é certo, que o reino do céu é do fraco? Claro que é do fraco. Você tem medo de Deus dar um espirro? Relacionamento terrível? Que inspira até um Lulo Santos a dizer que é do mal e tudo e que inspira até um Zeca Pagodin que tem uma alma linda falar que prefere o inferno? O Lulo Santos, por exemplo, que foi lá na igreja dos Estados Unidos e viu um culto lá e quis dar uma oferta altíssima porque o Nelson Mota tinha feito um trabalho missionário maravilhoso na época com coral e lançou o disco aqui no Brasil e tudo, está no Roda Viva de 95. E aí, induzido pelo Lulo Santos, o Léo Maia achou que o diabo era o caminho. Por quê? Porque com o diabo estava a liberdade, estava os bens, sabe por quê? Existe esse distúrbio. E aí, indo ao mundo, chegando ao mundo, o que é que tem hoje? Direita, esquerda, qual lado você está? Todos os dois lados, se você prestar atenção, tem erros. Porque tem excessos, porque tem inveja, porque tem intriga, sabe? Porque tem idolatria. Nunca teve tanta idolatria quanto agora. E aí, o que que os acompanhantes do derrotado faz? Criam grupos e esses grupos lutam uns com os outros. Um grupo pode lutar com o candomblé, outro grupo pode lutar com a católica, todos eles. Olha, no Bolsonaro, por exemplo, teve gente que foi lá de infiltrada dizendo que era do Bolsonaro e por dizer que era do Bolsonaro foi bem recebida, um sojentou, tudo bacana. Mas falasse que não era, teve um que não deixou nem o filho passar para operar, para fazer cirurgia. E é isso que o mal faz com seus acompanhantes. Cada um criou uma tribo de liberdade que é a chamada sociedade alternativa e é por isso que existe essa guerra do demônio. Falando até de modo falso, eu vim lá da Mundial, não sei o que, da Igreja Mundial e o Edir Macedo que fala da Globo é o Edir Macedo que tenta matar o Valdemiro e por aí vai, cara. É o mesmo retrato político, o retrato do cinismo do poder que está aí, de deputados, etc. É um reflexo do mal. E o poder? O poder tem pessoas lá que são respeitadas, etc. Tudo isso aí. Que eu acabo tendo que falar em praticamente uma hora. Mas o que vale é dizer a verdade. Quem diz a verdade não merece castigo. E hoje eu entendo. E hoje eu sei. Que eu não vou ficar nessa muito tempo não porque o mal da predestinação que fez uma história errada lá de Esaú e Jacó e quer cumprir verdades bíblicas em minha vida e o Jesus mostra as mentiras bíblicas que ele quer materializar. É! A história de Esaú e Jacó a predestinação satânica não se cumpriu não porque se você olha a história de Esaú e Jacó um vem pra ganhar outro vem pra perder. E aí a Bíblia tem o que? Uma fragrância maravilhosa que é divina mas que o mal usa. Então Deus liberou as armas dele chegando a ponto de deixar o mal fazer o que fez com por quê? Falar nós somos inclinados ao mal. Né? Como nós somos inclinados ao mal? Ah, eu sou inimigo de Deus. Que isso? Que isso? Que conversa é essa? Primeiramente nem meu trisavô sonhava em ser gente. E outra coisa se é o pecado que gera o meu erro Adão e Eva não poderiam ter pecado nunca porque antes deles comerem o fruto eles eram puros. E nessa coisa religiosa eu digo o seguinte os erros da época não eram convenientes a um Deus mas Deus era conveniente aos erros de uma época. Chegando a ponto de Cláudio Duarte dizer ah, porque era cultura a cultura hoje tem cultura do estúpido tem cultura de uma série de coisas a cultura vai canonizar tudo é não, cara é que falta o argumento mesmo. E são lacunas que a gente também com responsabilidade não vai querer fazer igual um tal que eu chamo de sabe não aulas de confusão pergunte ao sabe não e lançar uma revolta pra todo mundo aí. E aí ter 5 mil pessoas e o meu canal não tem ninguém mas você chega na Testemunho de Jeová lotado você chega nas igrejas lotado e depois você vai ver relatos daqueles que saem. Pois é todos eles estão lotados só eu que estou excluído. Chegando a ponto de uma vez eu perguntei pouco antes dessa guerra que teve onde é que estou eu? Se a Luísa Sonza que assume pacto com o capeta está lá do lado do Roberto e tal tudo bacana tudo beleza e liberdade legal e eu estou onde? Se o Raul que dizia que era do mal e tal vendia milhões e tal e eu estou onde nessa? E aí vem o operário de Deus nos sinceros e aí vem a tolerância e aí vem o irmão Caio Fábio que eu não falei mas que defende a pobreza que ele mesmo não consegue viver porque é um negócio impraticável. Meu Jesus não é esse coitadinho de veste comum é aí que você vê fusões enquanto nos abraçam Jesus coitadinho da veste comum ah tadinho pobrezinho que nasceu em Belém eu abraço Jesus sabe o que? da multiplicação do sexto com fartura que se alimentaram e gente se fartou então cada um escolhe a sua verdade na Bíblia eu escolho a verdade da luz e a verdade da coerência se você quer escolher a verdade de um Deus chantageista de um Deus que depende que a própria Bíblia fala não seja como mula onde a repressão né é o único que nem o Tim Maia lá Tim Maia tava loucão lá no no universo racional e tal e depois foi pra devassidão quer dizer extremismo extremismo quantos Tim Maia podem assistir esse vídeo aí e porque vivem como mula olha fica quieto direita esquerda não sejais como mula tenha discernimento tenha domínio próprio saiba viver a liberdade as pessoas falam eu sou livre em Cristo Jesus será que é mesmo ou agora que você tá sentindo o sabor da liberdade né é isso o vídeo vai pra praticamente uma hora sermão aqui teve uma hora e seis minutos e um milhão e setecentos acessos que sucesso hein Rodrigo que baita sucesso que o sucesso continue exatamente o sucesso continue e que nenhuma maroninha venha te atingir você sabe o que eu falo quando eu digo isso né com essa voz de fariseu que eu tô falando como você disse uma asneira absurda você cometeu uma asneira tão absurda que Deus é vítima será vítima nossa pra sempre que nós vamos ter um corpo glorificado e Deus vai estar inferior rapaz você não pensa não cara falar um negócio desse aí tá aqui ó cento e dez mil curtidas as marcas são marcas do amor marcas trazem história o próprio Paulo Coelho já disse isso que a marca é uma história revela um trajeto revela uma superação revela um passado que já acabou revela uma vitória é o troféu enquanto você vê um Cristo rebaixado eu vejo um Cristo vitorioso onde as marcas são o troféu de uma vitória rapaz troféu Cristo não é escravo de si mesmo por isso eu também não sou escravo como eu falei uma vez no vídeo não seja um escravo de si mesmo e nesse mesmo vídeo eu falei o couro vai comer e eu vou desaparecer e eu tô sempre aqui ó mostrando o resultado pra gravadora falando agora nesse vídeo imenso talvez o maior vídeo que eu já tenha feito quanto a questão da enchente no Rio Grande do Sul soluções Gustavo Lima de novo hipocando nas soluções no Rio Grande do Sul cartão amigo do sul BRICS um terreno aberto pra embaixada financeira porque a terra me pertence a terra não jaz no maligno porque eu sou vitorioso em Cristo Cristo veio para que eu tenha vida e vida em abundância conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que libertação é essa? um Deus poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos mas você chega na sua casa é um ambiente e na igreja é outro quanta gente aí que são duas caras por quê? que usa um comprimido que o efeito não prevalece usa um perfume que a fragrância acaba rápido e o perseverar tem que vir o quê? da minha obrigação ou de um operar eficaz do remédio? se alguém está em Cristo nova criatura é você que cita Paulo o homem da contradição o homem que era escravo de si mesmo por amordaçar os seus instintos carnais maravilhosos e naturais o homem que falava que me livrará desse corpo que me leva pra morte porque eu sinto atração eu não posso ter atração porque atração é possessão tá aí um representante católico aí depois você vê um padre Fábio de Mello com síndrome do pânico com uma série de coisas vai ver até que ponto isso pode acarretar porque o lado carnal é o lado que nos traz aqui na terra e você sendo uma pessoa uma pessoa fisicamente normal é um lado tão útil tão benéfico tão maravilhoso quanto é uma necessidade fisiológica que a igreja mete mordaça a igreja católica por exemplo tem voto de pobreza e acha isso bonito agora tudo que tá associado a palavra pobreza tá associado ao capítulo negativo é pobreza de espírito é pobreza de alma tudo tudo que tá associado e aí o voto de pobreza tá associado a Jesus por favor por isso que ateu fala ó Jesus só se ferrou um ateu que tava pregando o evangelho maravilhosamente esqueci o nome dele é Pazuello esqueci o nome dele é Pazuello não Pazuello é da política lá é outro cara enfim ele tava falando que Jesus só se ferrou porque é isso que explora mas se você for pegar nessas verdades você vai achar um caminho fixo e esse caminho é o caminho que leva a salvação porque o inimigo que adulterou que que Jesus não venceu etc adulterou uma opção de coisa que matou discípulos e tal ele não ia adulterar a Bíblia rapaz se a palavra nunca foi mais sagrada que o homem pra Deus se o homem não foi feito por causa do né do sábado mas o sábado foi feito por causa do homem para benefício do homem para que o homem se sinta feliz para que o homem se sinta bem para que o homem se sinta capaz mas existe uma chuva de rituais e o que faz eficaz esses rituais são sabe o que? os efeitos os efeitos que acontecem na Universal os efeitos que acontecem na Católica os efeitos que acontecem na Divina são efeitos maravilhosos eu amo esses efeitos porque eu sei a fragrância original que é em mim quando eu olho pra Deus persevera lembram que eu falei num vídeo 24 de novembro de 2022? pois é desde a infância eu sou perseguido minha mãe sabe disso melhor do que eu quando ela me viu excluído é eu não vou contar essa história pra não ter apelação mas eu quis entender minha vida filho todos vieram contra você mas eu tava por trás de tudo fazendo de tudo que era negativo tudo que era pra ser invalidez tudo que era pra ser predestinação de pobreza eu fiz o inimigo trabalhar a seu favor e hoje tá eu a raiz de advogado revelada a raiz de todo turbinão revelado a raiz do exército revelada na luz e elevação de um inimigo da maçonaria que ao ser inimigo se torna um babaca na verdade porque Jesus foi aquele que abraçou a cananeia aquele que veio para o povo de Israel soube ouvir a voz humana quando pleiteou a sua bênção esse é Jesus não é um ditador mimado esse é Jesus que céu você imagina apenas o céu de submissão de adoração ou o céu da liberdade do abraço com o pai que você se relaciona até agora aqui porque Cristo diz eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Cristo está comigo toda hora que tudo inclusive o capítulo adulto a ele pertence e é por conta do capítulo adulto que eu estou aqui e eu não preciso cumprir ritual maçônico para ter liberdade e para ter a consciência também dos erros sabe quem criou esses erros a mordaça religiosa sim quando a pessoa come muito você fala pode fazer um teste psicológico fulano passou muita fome no passado é mordaça é por isso que é o perigo o que acontece uma vez eu falei com meu irmão a igreja é uma espécie de gaiola tá o pássaro ele não nasceu para viver na gaiola ele nasceu para voar no entanto quando você solta um pássaro que ficou na gaiola ele tem dificuldade ele não vai saber voar ele tem que aprender a voar e é isso que vocês vão precisar aprender a voar porque a igreja é a gaiola e na gaiola você também tem muita muito aprendizado de disciplina e falando em gaiola graças a Deus Deus é tão maravilhoso que até nos presídios a luz dele me faz chegar com condomínio prisional etc porque os presos que vocês acham agora vocês vão aprender aprender o que? aprender com capeta com a repressão agora você vai pagar pelo que você fez e o ódio com ódio não a cadeia é para ser um lugar de aprendizado e disciplina a não ser que a alma seja muito inclinada e propensa a pena de morte mas aí tem que ser a pessoa que não vai querer agora quando você faz da cadeia um acúmulo de cabeças você está semeando o vírus espiritual assim como a covid gerou um vírus que veio para toda a gente a cadeia também está proliferando o vírus quando você manda a galera para lá e eles se acumulam lá para fazer a justiça não é a lei que faz a justiça mas que justiça é essa? qual é a forma dessa justiça? com os bandidos acumulados na cadeia não precisa a luz de Jesus chegar mas não da forma apenas que chega na igreja que é uma forma nobre minha mãe por exemplo que dá estudo bíblico é uma coisa nobre eu acho bonito ver minha mãe dando estudo bíblico e tal etc mas aí tem as verdades verdades essas que vocês na igreja pregam com todo carinho não é verdade? o Leandro Quadros fala nossos irmãos espíritas nossos irmãos católicos pois é nossos irmãos adventistas agora eu estou pregando para vocês também e a verdade está aí e hoje eu entendo a minha vida e agora o capeta não pode vir com argumento nenhum eu já sei de tudo e estou revelando aqui nesse vídeo que quem sabe pode ser um capítulo existem tantas séries e séries e séries vai em Jerusalém não sei quantas mil vezes para fazer uma série e pregar você por que não faz uma série talvez? obrigado Jesus e aí Obrigado.